Tamo ao vivaço? Tamo ao vivaço, salve, salve, eu sou o Oblista, quer mais um podimestre, qual que é isso aqui, Japinha? Fala pra nós. Tamo ao vivo já? Esse é o 175. 175, mano. Mostra o convidadinho pra nós aqui, que ele veio de Halloween, bro. Tomando uma... Por isso que não tem como ganhar você na rima, tá ligado? Não dá, os caras racham o bico com você. Salve, salve o all, bravo. É um artefato seu fazer os caras dar risada também no meio da rima? Você acha? Ah, mano, não sei, é uma coisa que é consequência. Como? Se eu chego na batalha, já me diz que eu acho que eu é bravo. Eu chego pra, pô, esquecer dos problemas, tá ligado? Não pra arrumar mais problema. Aí eu fico feliz que eu tô ficando calmo, os caras ficam bravos. É, então, aí você tá ficando mais bravo ainda, né? Você tá mais suavão, os caras, tipo, querendo passar a visão e você, tipo, é só o sabo, ó. É, mano, calmo. No passinho, é, tá ligado, forrozeiro. Pô, eu escuto, mas, tipo, os caras passam a visão, eu tô prestando atenção. É que a minha jeito de prestar atenção é assim, ó. Aí os caras falam, pô, moleque, ele tá dando uma atenção, mas o que eu vou fazer? É, tá ligado. É, tá ligado. É, tá ligado. Obrigado.